A inovação é uma fonte de geração de resultado importante, de geração de resultado e de geração de competitividade, mas muitas vezes o elo de ligação entre o resultado econômico e a inovação, ele se dá no tempo, então muitas vezes a inovação é uma aposta de médio prazo e muitas vezes não fica clara a ligação entre uma coisa e outra. Nós temos inúmeros exemplos de países que foram muito bem sucedidos fomentando a inovação e de empresas que foram muito bem sucedidas. Eu acho que é importante o empresário brasileiro, especialmente a média e muitas vezes a pequena empresa, entender melhor a ligação clara que existe entre resultado econômico, crescimento, competitividade e a inovação. Muitas vezes a inovação vem de uma inovação de um modelo de negócio, fazer a mesma coisa de uma forma, tendo estruturação da empresa de uma forma diferente. Muitas vezes vem na forma como o mercado, como a empresa lida com o mercado, muitas vezes vem num produto efetivamente novo, muitas vezes vem de um trabalho mais intenso de fato de pesquisa, de inovação e de tecnologia. Mas um ponto importante é ter a clareza de que inovação gera competitividade, gera lucro e deve ser uma prioridade para as empresas. E fugir a tentação de focar no curtíssimo prazo e reduzir custos com inovação, reduzir o tempo e energia colocados em inovação. A história está cheia de exemplos que mostram muito claramente um link entre competitividade e investimento em inovação. Nós não podemos perder esse foco e nós precisamos que todos os empresários tenham essa clareza, tenham essa percepção para que o setor empresarial seja mais inovador e o Brasil seja um país mais inovador. Acho que um ponto importante é o estímulo à economia verde no Brasil. O Brasil tem uma vocação natural para a sustentabilidade, por uma energia elétrica produzida majoritariamente a partir de hidrelétricas, para o etanol, que é um caso de sucesso do Brasil, muito importante, uma solução, uma alternativa a um combustível fóssil que é a gasolina. Então, o Brasil tem uma vocação natural, é um país onde a agricultura é muito bem sucedida, é um país que por solo, por água, por sol, tem uma condição de produção de biomassa muito favorável e a questão é como nós seguimos avançando na criação de uma economia cada vez mais verde no Brasil, cada vez mais sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema de altíssima relevância, vai continuar ganhando relevância, o Brasil tem soluções muito interessantes, como o Brasil continua fomentando a economia verde, continua crescendo a sua sustentabilidade, acho que deveria ser um ponto importante de concentração de política pública. Eu acho a MEI absolutamente fundamental na agenda de inovação brasileira. acho que a MEI tem uma virtude muito grande e o modelo dela foi muito acertado ao colocar o setor público e o privado juntos na mesma mesa. Mesmo o formato dos grupos de trabalho, mesmo o formato dos temas que são levados, eu acho muito produtivo. Como empresa, a Braskem participa de outras associações de classe, muitas vezes focadas no setor privado e reúne ali as demandas do setor privado. A gente também conhece uma série de órgãos públicos ou de comissões e de grupos públicos que também fazem esse alinhamento, mas é um dos poucos grupos que eu conheço que coloca o setor público e o privado na mesma mesa, mas mais do que isso, de uma forma muito eficaz. É muito comum nas nossas reuniões de MEI a gente ter ali um diálogo, muitas vezes o retorno imediato do governo à nossa demanda do que pode e do que não pode ser feito. No que pode ser feito, qual a melhor forma de endereçar e no que não pode ser feito, qual a melhor forma de achar uma alternativa. Então, a MEI, eu entendo a MEI como fundamental para o processo de inovação no Brasil. EUEM, EUEM, EUEM. EUEM.